Mostra aqui rapidinho, mostra rapidinho, mostra a revoada de pombos, olha só, o rei dos pombos Douglas Magalhães, meu querido, ele sabe tudo, ele não falha, os pombos e Douglas Magalhães estão literalmente no ar, você tá no ar, Douglas Magalhães, mas agora, olha só que coisa, que impressionante rapaz, e essa polêmica né Douglas, os pombinhos claro são avesinhas dóceis, elas são completamente inofensivas e tem gente que gosta, olha só rapaz, quantos e quantos pombos ao redor de Douglas Magalhães, mas me conta, qual é a situação Douglas Magalhães, haja pombos hein, seja bem vindo, boa tarde Douglas Boa tarde Sérgio, é uma alerta que nós fazemos, tomamos a iniciativa deste alerta, são animais inofensivos, bonitinhos, tal, mas que causam problemas, e há uma invasão em Aracaju muito grande, não só aqui na região do mercado, como vocês podem ver, milhares de pombos nos prédios, mas também, eles já estão no bairro Jardins, no Garcia, no São José, na 13 de Julho, no Salgado Filho, principalmente onde tem uma caixa de ar condicionado, lá tem um, dois, três pombo fazendo aquela barulheira, deixando as pessoas dormir, e o pior, provoca doença, Nós pesquisamos, inclusive trazemos aqui as informações sobre as doenças que podem ser provocadas pela feze do pombo, a feze do pombo, ela transmite uma doença, a medicina tem conhecimento, mas até o momento ninguém se pronunciou acerca desta doença, A doença mais comum transmitida pelos pombos aos seres humanos são provenientes de suas fezes, é o caso da salmonelose, histoplasmose e criptococose, a salmonelose provocada pela bactéria salmonela, Acomete a pessoa que ingeriu alimentos com requisitos de fezes de pombo contaminadas, isso quer dizer, muitos pombos aqui, muitas fezes, e nós estamos aqui, numa região bem próxima, um mercado local, onde se comercializa alimentos, olha ali, a senhora está fotografando, registrando esta nossa reportagem, muito bonito, né? É lindo, adorei, a senhora sabia que esses pombos transmitem doença? Não, transmitem, mas eu amo o pombinho, é o símbolo da paz, o símbolo da paz, não é? Muito bonito, mas deveria-se fazer alguma coisa, porque eles estão se multiplicando assim? É, isso mesmo, devia a pessoa ter assim uma técnica para ver se eles iam para um lugarzinho certo, dar a comidinha lá, para ele não ficar no meio da gente, não é? Isso aí, muito obrigado, e você também apreciando os pombos? Sim, com certeza Poeticamente disso, vamos à praça, dar milho aos pombos? É, isso aqui não tinha não, antigamente, né? Exatamente, tá aí Sérgio, boa sorte para a senhora também, forte abraço Tá aí Sérgio, esse é o problema, e aqui, nesse largo aqui de eventos dos mercados de Aracaju, são milhares de pombos diariamente, estão espalhados por todos os lugares, e não se ouviu ainda falar sobre alguma ação para combater a multiplicidade destes animais E nós estamos aqui para fazer o alerta no balanço geral Bom, os pombos realmente são lindos, mas eles provocam doença Fazer o que? Balança geral, Sérgio? Balança Douglas Magalhães, balança, agora haja pombo, né? E é uma questão, é muito importante, levantando esta pauta, é uma questão sanitária pública, uma questão de saúde pública Porque isso, você vê a menininha ali, ela vai atrás dos pombinhos, os pombinhos ariscos e tudo mais, levanta um voo, ela gosta muito disso, e vai acontecendo isso Agora as fezes transmitem essas doenças, tão bem enfatizadas pelo nosso repórter do povo, Douglas Magalhães Que coisa, olha que imagem linda essa, né? A inocência de uma menininha linda, seu pirulitinho assim na mão e tal, e brincando, e brincando, e se divertindo com essas avesinhas Que culpa elas têm, afinal, de serem portadoras dessa doença que provém das fezes delas, né? Então assim, é uma coisa muito importante, e fica aí a questão apresentada A loja gestão pública, o que se pode fazer nesse sentido, e como diminuir os riscos, as possibilidades E que a população possa realmente ser infectada por essas doenças A gente coloca isso no ar para que busquemos juntos uma solução Eles são bonitos, a nossa querida ali disse a respeito dessa simbologia toda Significa a paz, é inspirador, são realmente, eu os considero muito bonitos Qual é a praça que não tem os seus pombinhos, a busca aí, em busca do pãozinho, né? Do milhozinho, daquela raçãozinha e tal Em todas as praças, nós vemos os pombos, agora a gente precisa tomar esse cuidado Precisa ter verdadeiramente essa precaução, isso é muito importante